Boa tarde, gente. Voltei aqui para o canal. Acabei de postar uma aula de português aqui para vocês, umas questões da Avonesp. Então, trouxe mais questões aqui do meu caderno, que são 100 questões da Lei 12.815, a Lei dos Portos, certo? Então, se você adquire, pessoal, vai estar um link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Clica lá que vai direto para o WhatsApp, a gente conversa. O preço está surpreendendo. Então, vamos lá. Trouxe mais questões aqui para vocês verem como foi o trabalho que eu fiz. Todo o caderno, pessoal, fui no meu celular porque eu estou sem condições, não tenho notebook. Então, fui todo no meu celular. Lembrando, todo esse que eu estou arrecadando é para o meu tratamento. Então, vamos lá. Vou trazer aqui mais questões para vocês para arrebentar essa prova e fechar. E para quem já adquiriu o caderno, muito obrigado pelo apoio e pela confiança e eu vou para a luta. Vou fazer o seguinte, vou deixando o vídeo aqui para vocês verem as questões, certo? Pausa aí e conferir o gabarito em seguida, tá ok? Eu vou lá e no final de volta. Fui. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Eu vou ter aqui, né? Vocês viram aí. Eu vou acompanhar essas questões aí, né? Que eu seleciono pra vocês. Então, se você gostou desse material, pessoal, quer que o resto da questão não se lembre. São 100 questões, certo? Da Lei dos Portos. Aí o valor, pessoal. Você entra no Zap. Que eu passo pra vocês, certo? Tá na edição do vídeo. As pessoas compraram. Eu luxo muito o caderno. Estão gostando. Então, o valor tá aí. Pra ser baratinho, certo? Muito barato mesmo. Então, vamos lá. A gente contata aí. Fala comigo que a gente resolve. Boa prova pra todo mundo aí. Mete a cara dos estudos. E fé em Deus que vai dar tudo certo. Vamos lá. Fui. Vamos estar aí.